Hei hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de round 6 aqui no Roblox E hoje estarei aqui disfarçado de guarda, exatamente, foi a skin lendária que eu ganhei no vídeo deste especifico aqui Porque tem vários round 6 né, então esse daqui especifico eu ganhei a skin do guarda, que é uma skin lendária E hoje estarei jogando aqui disfarçado, vamos descobrir que eu sou o Gudenote? É claro, olha essa careca aqui embaixo da toca Olha esse mamaquinho, olha essa mochila, impossível né, impossível Galera, nós temos aqui um novo top 1 de doação, 409 mil Robux O que você faria com 400 mil Robux? Deixa aí nos comentários, 400 mil Robux doados para este game É muita coisa, então comenta aí o que você faria com todos os seus Robux, beleza? E bora começar, olha só, tem um guarda entre nós, Among Us Exato galera, bom, vamos nessa Vamos aí jogar e tentar ganhar de novo Porque eu tenho já uma vitória aqui Eu quero outra E esse daqui é brabo hein, tem um cara ali com 151 vitórias, é muita coisa Vamos lá galera, eu acredito que eu vou ganhar hein Uma maquinha da sorte aqui vai me dar muita força Vamos nessa, começou o primeiro jogo 13 segundos, lembrando que esse daqui é pancadaria É tipo assim, é jogo pancadaria, jogo pancadaria Porque no quarto aqui não tem descanso, aqui é só porrada Ogo da noite, olha só MD chefe Ele diz Bora começar e vamos ver É isso aí Welcome to your first game Bom, ele vai falar red light, green light Na verdade ele vai falar batatinha, frita, 1, 2, 3 né Bom, aqui estão as regras É, se você move, você só pode se mover na luz verde Quando falar luz verde E você tem que parar na luz vermelha Bom, qualquer movimento detectado após ela falar isso Vai ser eliminado Isso já, todo mundo já sabe Amigo, se você assistiu essa série aí É legal assistir, é muito boa Bom, vamos nessa, aqui não dá pra correr né Vamos lá Vou colar cote Se me acelerar Nossa É só uf Cote vira sandera Ok O CJ aqui, ó Andou, hein Ele tem um ratinho no ombro, mano Ih, eu falei, eu falei que ele tinha dado Voltou lá pro GTA San Andreas Ele tomou o dano, ele Au Será que o pessoal atira em mim porque eu sou um guarda? Não pode, né Um guarda entre nós aqui Beleza Tudo tranquilo, galera O quê? Ah lá Mais um uf Parou Nenhum uf Ah Cantou calminha, hein Cantou calminha Beleza Agora vamos esperar os outros jogadores Ainda tem um minuto Meu Deus, olha o comboio É muita gente É muita gente, galera 50 segundos, olha isso Nossa Tá, eu acho que Nossa Eu acho não Tenho quase certeza que muita gente vai se classificar Pro segundo jogo E vai ter aquela, né Pancadaria Nos quartos Esse é o problema Ih, tá voltando Ixi A galera é crazy, mano Tisse me acelerar Beleza Volta poucos, ó Ó, ó Olha Pera aí, então Vamos fazer o dancinha do Vou colar com o Tisse E me acelerar, ó Aí, ó É, com esse passinho aqui, meu amigo Todo mundo chega, ó Ô, voltou Tomou Tomou o quê? Uf Nossa, eu pensei que aquela menina ia tomar Porque ela saiu andando no red light E não pode andar no red light Porque senão é uf Bom, parabéns aos jogadores Temos aqui, então 52 sextantes O preço em dinheiro 3.900 E vai aumentando Conforme vai sendo eliminados Isto tudo vai aumentando E a gente vai se alegrando E vamos nessa Eu tô achando só uma coisinha estranha Esse daqui não tem pancadaria nos quartos Porque eu não tô conseguindo mais pular Será? Ou não será? É só jogos, então? Será que eu tô confundindo tantos rounds de 6 no Roblox Que eu nem sei mais Ah, bem-vindo ao segundo jogo Falaram que O jogo No celular Esse daqui específico É muito difícil É difícil, eu imagino Se você tiver um dedão assim E passar ali errado Acabou Aí você É uf Não tem jeito Mas aqui no PC é muito fácil Então Meu Deus, olha lá Olha lá O cara fica girando Ó Desse jeito Aí fica doido Mas bom Eu tenho um minuto para completar esse jogo É muito fácil aqui no PC Então Aparece o biscoito Eita Parece que mudaram aqui de novo, hein, galera Tá muito mais bonito aqui, hein Lembra que Eita Um ali já tomou balaço Tem que passar na cama Na verdade A maioria que tá tomando balaço ali Deve ser do celular Certeza Eu acho que isso daqui Devia ser maior Aí, ó Certinho Ó Vamos ver Vamos ver quantas pessoas Apesar que pode ter gente jogando no PC Também errou, né Mas Olha só A minha preocupação aqui, ó Olha só como eu tô preocupado Olha como eu tô preocupado Gente Eu quero ser o ganhador Olha aí Eu tô muito preocupado Com essas pessoas que estão sendo eliminadas Ó Eu tô muito triste Essa é a dança da tristeza Imagina só Um cara triste desse Eu fico emocionado Ó Eu fico muito triste Que isso Parou na minha frente É um desafio? Você tá me desafiando? É isso? Desafio de dança? Então segura Segura Hã? É, meu amigo Ninguém resiste Ó E os guardas Oxi, tinha um guarda ali fazendo abdominal Vocês perceberam uma coisa? Ninguém aqui dos guardas Reparou que eu sou um guarda Que tá participando do jogo Ninguém falou nada Só tá deixando jogar Agora eu consigo pular Isso daqui me espando Porque se dá pra pular É porque o quarto Acho que vai desligar, hein Vai rolar pancadaria Eu vou já subir aqui Não vai rolar pancadaria Vai rolar pancadaria Sim É só Exato Knife O que é que vai vir aqui? Toma Toma Ninguém vai ficar aqui em cima Ninguém vai ficar aqui em cima Ninguém vai ficar aqui em cima não Se não vai tomar o fão Aí, ó Aqui, ó Não pode ficar aqui em cima não Aqui é meu Vai Sai daí, cabeludo Aqui em cima só fica careca Cabeludo não fica aqui não Aqui é meu império, ó Ih, você voltou, minha querida Aí, aí, ó Tô aí, ó Até deitou ali na cabeceira E ficou ali, né Quem subir é o Ulf, ó Olha lá Galera mal espera Que o Ulf vai tomar lá A treta dos dois lá, ó Aí, tá aqui tranquila Tá aqui tranquila Entrou Debaixo Da cama Quando tiver faltando alguns Poucos segundos Dá pra eliminar mais, hein Dá pra eliminar mais, ó Esse daqui, ó Tá tentando subir Sobe aí, querida Olha Olha o outro subiu aqui, ó Eu falei que aqui é meu, amigão Aqui é meu território A gente vai brigar aqui em cima, então Eu vou caçar, ó Aqui, ó Le Parkour, ó Le Parkour AGD Tchau Vem cá Três segundos Dois segundos Um segundo Muito pouco segundo Nossa, faltou muito pouco segundo Pra eu poder atacar Quantos Vixe, o que foi isso? Vocês viram? Passou alguma coisa Extremamente rápida aqui Bom O prêmio tá em 7.317 Restantes Será que a gente vai chegar a 10.000? Meu amigo É muito dinheiro E dá até mesmo pra comprar Esse daqui, ó De 10.000 Que tem 5% de chance De ganhar um lendário 30% de ganhar um raro E 65% de ganhar um Que não é muito comum, né? Ixi, Mari E aí já começou como, né? Aí o round 6 já começou Aí, ó Aí, ó Como que a gente vai puxar o corda Se a minha tá flutuando? Aí não dá, né? Esse daqui é o que eu menos gosto De jogar nesse daqui Por quê? Esse daqui tem que ficar clicando E fica clicando E parece que só você tá puxando Mas o seu time tá ajudando, claro Mas parece que só eu tô puxando Então Pode ser que dê ruim agora Pode ser que meu time seja puxado Mas eu vou tentar fazer de tudo aqui, galera Vou tentar fazer de tudo Pra poder Puxar essa corda o máximo que eu puder Vamos lá Bora É isso aí, time Agora eu não sei Porque tem vezes que aparece Ali Depois ele some Então É meio estranho, sabe? Porque, sei lá Parece que É como se eu já tivesse clicado Acho que se você chegar próximo do mouse Tem que realmente clicar? Tem, né? Tá escrito Pum Vambora, time Vambora A gente consegue A gente consegue Eles vão cansar Não vai aguentar Eu acho que esse daqui No celular deve ser muito fácil, né? Eu acho que deve ser mais fácil Esse daqui no celular Do que no PC Porque só Só Pum Pum Só na tela Só trincando a tela todinha Aí, ó Eu acho que a gente ganha Parece que eles estão sendo Super puxados E nós como aqui, ó É, meu amigo Aí, ó A galera sendo puxada Esses dois já estão ali na beira Já estão na beira ali Da ponte Eu tô sentindo Tô sentindo que esse time aqui é bom, galera Olha lá Vai ser tombado Acabou Se eu não quiser mais clicar Eu nem clico, ó Deixa o time clicar E é isso aí, galera Ganhamos fácil Por quê? Porque a gente ganhou Porque a minha tava voando A minha tava voando, meu amigo Aí não tem como Vamos se preparar para o quarto jogo Nove jogadores restantes Oito mil e cem O preço O preço É esse mesmo O preço Da vitória, galera Nove mil Oito mil e cem Tem nove Eu acho que não chega a dez mil, não Porque não tem tantos Então Vamos nessa Quarto jogo Ai Ué Esse daqui me quebra Esse me quebra Eu sei que é empapar Mas Eu ainda não decorei ainda Para poder fazer fácil Eu só sei que empapar aqui Eu preciso A ideia do jogo eu sei jogar Só que aqui é uma questão de sorte Ou Se você souber o padrão ali Dá Mas não sei Eu não decorei o padrão ainda Se tem padrão Na verdade Porque É complicado, não é fácil não Mas vamos lá, galera Vou tentar o máximo Vou tentar o máximo É Eu acho que eu vou de Event Mas vai vir Ai, caramba, mano Tá Já perdi cinco bolinhas já Acabou Na próxima eu já perco Eu acho incrível que nesse jogo aqui eu dou muito azar Acertei UD Ganhei três, galera Ganhei três Beleza Vamos que vamos Vamos que vamos Tá Agora eu tô com oito Só não pode apostar oito Vamos lá Agora Pode ser UD de novo Como pode ser even Mas eu vou de UD de novo Porque eu lembro que quando começa a ser muito UD assim Aí eu escolho UD Porque, né Vai ser UD de novo, ó Entendi, então Entendi Foi par Foi par, galera Perdi quatro Um ali já foi eliminado Ai, agora Even Nossa Mas do meu lado Even ou UD Cara Acho que Eu vou de even Quatro bolinhas É isso, galera Eu ia perder tudo Mas eu tava fazendo uns cálculos aqui Pra ser ímpar Sei lá Acho que seria mais par Por conta da quantidade que eu tenho Então Oito Pode ser tanto o UD ou o even Também Mas agora Eu acho que vai ser o UD Ao invés de even Se ele apostar os outros Eu tô ferrado Mas eu tô vendo que aposte tudo assim De uma vez Então Eu vou de Ímpar Isso Olha só Olha só o GD passando Olha o GD passando É isso aí, galera Onze bolinhas Eu só preciso sobreviver A mais alguns rounds Eu já não sei quantos passaram Mas é isso Vamos lá Even Eu tenho onze Pode ser que seja par agora Eu acho que vai ser par Acho que ele vai colocar duas bolinhas Vamos ver Será que eu vou estar certo nisso? Você está certo? Uh Colocou uma só Tá Perdi uma Não é muito problema, né? Não me deixa aí muito desesperado Tá tranquilo Perdi só uma bolinha O importante é que Ou é você juntar Ou você simplesmente Sobreviver a oito rounds UD ou even Eu vou de ímpar Porque pode ser que aposte cinco bolinhas Justamente pra me quebrar Então eu vou de UD Porque daí Eu vou ganhar cinco Se apostar cinco, né? Beleza Então acertei Ganhei um de novo Nossa Podia apostar cinco, né? Mas perfeito, galera Agora vamos ver Tem mais algum round? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá Vai começar o próximo round Eu vou de Eu vou de Even Eu vou de Even agora Eu acho que ele vai apostar Ímpar Na verdade foi ímpar não Então eu acho que ele vai apostar par É, né? Vai Eu tenho certeza que vai É Isso aí Hoje Nossa, hoje eu tô acertando Eu tô feliz Porque Eu tô feliz É isso Vambora Vambora Ganhei duas bolinhas Tá Caramba É muito round, né? Aqui é muito round É isso aí Passei É, passei, galera Eu pensei que ia começar outro round Então Os oito rounds Foi até que mais rápido Do que eu imaginava Sobraram, então Cinco Oito mil e quinhentos Não vai chegar a dez, então E a gente vai para o quinto jogo, galera A skin do guarda tá como? Tá me dando sorte, hein? Eles viram que eu era guarda Eu tava me ajudando Eu tô infiltrado Não esqueça disso Uma maquinha que meu parceiro Ele não vai contar nada Então vamos para o próximo jogo, galera Bom, galera Estamos aqui, então No jogo Do vidro Godenote humilde Do nada Do nada Do nada Ele tá perguntando isso Para eu pular no vidro? É isso? Eu acho que É isso que ele quer, né? Que eu pule no vidro E... Ah Entendi, então Beleza E eu pensando que ia ser Ah Ok Cadê o outro jogador? Não sei Mas uma pessoa foi eliminada Oito mil e seiscentos, galera E é os quatro jogadores, hein? E agora? Sexto jogo com quatro Eu acho que vai ser Tapa pra todo lado, né? Porque o sexto jogo É o jogo da Lula E nós temos que tirar Ou eliminar as pessoas, né? Do desenho que tem no chão Que é o desenho da Lula E eu já cheguei Como eu já tenho uma vitória Eu já cheguei no final Só que eu cheguei contra uma pessoa Agora contra Três Aí já vai ser diferente Mas é um jogo bem simples Não pode sair Se sair da linha é eliminado Ou conforme vai batendo, batendo A pessoa vai perdendo vida Só que tem um problema Eu acho que Talvez eu seja Seja um pouquinho focado aqui Não sei Porque, né? O cara ali pediu salve E quando pede salve É um código Que ele fala ali Pro Fernando Que é pra Me bater Deixa eu virar aqui Já me preparar Beleza Olha lá Olha o tapa Já tomou um tapão de qualidade Ih, olha lá Já foi um Ué Nossa Esse cara É, ele não tá lagado não Esse é o problema Ele tá muito bem Toma Deixa eu fingir que eu vou Aí acertei O problema é que Aí Caramba Ele tá me atingindo de longe Cara Aí errou Aí acertei 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 Aí Só que eu tô com Eu tô com menos vida Que ele Esse é o problema Eu tô com menos vida Ah não A gente tá empatado Aê Galera Consegui ganhar Mais uma vitória Finalmente Com a skin Do guarda Eu sou o ganhador Dos 8.900 É isso aí Eu derrotei Todos os outros jogadores E Agora eu consigo pegar O meu prêmio em dinheiro E voltar Para o lobby Galera Tive a minha vitória E é isso Conto com o like de vocês Porque esse vídeo aqui Merece vitória Com a skin de guarda Muito obrigado A todo mundo que assistiu Conto com o apoio de vocês Clicou no like Se inscreveu também Ative o sininho Para receber os próximos vídeos Porque tem vídeo todo dia Então Um grande abraço Do Gudenote Falou Tchau 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 Tchau